E estamos de volta com o nosso programa, presta atenção nessa super dica. O pessoal está começando as aulas aí, está todo mundo de volta às aulas e vai estar todo mundo de volta às aulas no Show dos Calçados. E olha, voltar às aulas com o Show dos Calçados é uma lição de economia. Calçados colegiais com até 50% de desconto e o restante da loja com descontos de 20, 30, 40 e 50% em tudo. Vem logo aprender a economizar na volta às aulas no Show dos Calçados. E economizar agora é moda e eu adoro economizar, vocês sabem, né? Tênis Nex de 70 por 49 reais. Tênis STG infantil de 60 por 42 reais. Sapatilha STG infantil de 60 reais por 42 reais. Tênis Fashion infantil de 50 por 30 reais. Bota Star Chic infantil de 100 por 50 reais. Sapatilha STG adulto de 60 por 42 reais. E o Show dos Calçados dá uma lição de economia. Vem logo, veja e comprove. É por isso que eu digo pra você que tem do outro lado, hein? Show dos Calçados. Quem tem preço, tem sim. Tem tudo. É, quem tem preço tem tudo. E por falar em tem tudo, nem todo mundo tem tudo lá em Parintins. Moradores lá dos bairros da Zona Sul reclamam de providência da Secretaria de Obras do município porque as ruas do bairro estão na lama. A rua 7 do bairro da União, onde dois ônibus acabaram passando e ficaram atolados na semana passada. Quem conta pra gente é Tadeu de Souza. Alô, Márcia. Alô, amigos do Agora. Alô, parintinenses que moram na capital do estado e que estão ligados nas informações da ilha Tupi da Marana. Márcia, nós estamos aqui na rua 7, no bairro da União, na zona sul da cidade de Parintins. Esta é a rua que aconteceu aquele problema com os ônibus, cujas crianças que estavam nos ônibus perderam a aula neste dia porque os ônibus ficaram atolados nesta situação aqui. Neste trecho de rua pequeno, mas até o presente momento nenhuma providência foi tomada pela Secretaria de Obras do município de Parintins. Olha o que diz esse morador aqui da rua 7. A gente, às vezes, tira do próprio bolso para a direita da rua, mas só que os carros passam, o material de construção. Agora, com a escola começando, os ônibus passam direto. E aí, a situação que a gente viu um dia desse, que os dois ônibus se engataram aí, quase vira com as crianças. Então, a gente pede, por favor, para os dois de ônibus não passarem aqui, que está muito difícil, muito fácil de acontecer um acidente aqui grave. Além da rua 7, outras ruas como esta que nós estamos mostrando agora, a rua 9, também do bairro da União, na zona sul, estão com dificuldade, os moradores têm problemas para sair de casa. E, principalmente, nesse período de chuva. E quem esteve ontem aqui em Parintins foi o secretário de Infraestrutura do Estado, Carlos Henrique Lima. E ele falou sobre essa questão do recapeamento de ruas aqui em Parintins. Olha o que ele disse, Márcia. É fato que nós temos realmente um convênio, o convênio da ordem de 2,5 milhões de reais, um convênio firmado com a Prefeitura. E que esse convênio é um convênio de recuperação das vias, principalmente os tapas buraco das vias. E esse convênio está a cargo, a execução, como você bem disse, da Prefeitura Municipal de Parintins, que, evidentemente, vai ter que cobrar e resolver os problemas de ordem contratual. Portanto, esta realidade está em vigor, como eu sempre digo aqui no programa, um convênio com o governo do Estado, a empresa responsável em fazer esse trabalho. Asfaltou 5, 6 ruas, foi embora, não deu a menor confiança para Parintins, deixou o trabalho pela metade. E agora, nós é que estamos sofrendo com essa situação aqui, diante desse inverno rigoroso da Ilha Tupirabarana. Volto com você aí no estúdio, Márcia. 12 horas e 6 minutos, e aí a gente vê uma cidade como essa, há poucos meses, do Festival Folclórico de Parintins, pedindo socorro. Os moradores pedindo socorro. Uma grandiosidade de festa dessa, conhecida no Brasil inteiro, conhecida no mundo inteiro. Que Brasil, Márcia, bora lá, conhecida no mundo inteiro e com a situação precária das ruas, fora de época, né? Fora de época do Festival Folclórico de Parintins. E aí, é aquela história que eu sempre digo para você, um problema de infraestrutura desencadeia uma série de outros problemas, como na reportagem do Tadeu de Souza, que as crianças perderam as aulas, perderam a aula no dia em que teve o atolamento lá dos dois ônibus. É uma tristeza isso, viu? É uma tristeza. E olha, tá chovendo em Parintins, pessoal? Tá chovendo em Parintins? Tá chovendo em Parintins, sim. Chove em Parintins e quando chove, essas ruas que já estão precárias, ficam piores ainda. Ou essa água tá brotando do chão? Se estiver brotando do chão, tem que chamar o pessoal da água lá para poder resolver. Claro que não, tá caindo do céu. Deve ter água que brota do chão também por lá. Mas essa daí caiu do céu, caiu de chuva, é de chuva. Então, a rua fica pior ainda. E chove também aqui na nossa capital, infelizmente. Durante a forte chuva da tarde dessa segunda-feira, um deslizamento de terra comprometeu a estrutura de duas casas lá no São Francisco, zona sul de Manaus. Vamos ver. Era por volta de uma da tarde quando ocorreu o deslizamento de terra na Travessa Joaquim Ribeiro, São Francisco, bairro da zona sul de Manaus. Essa moradora estava em casa e tomou um susto. O maior perigo é que tá lá atrás, né? Que o bueiro tá rachado e desceu uma cratera muito grande. Só a sorte que ainda não derrubou, porque a parte da parede do banheiro, ela é bem forte. Depois do acidente, ela disse que vai sair de casa. Bom, hoje nós vamos dormir na casa dos parentes, né? Da minha sogra, né? Porque não tem condições, eu tenho duas filhas, então não tem condições de dormir aqui, a gente tá correndo muito risco. As casas que ficam ao lado da residência de Lílian também estão com a estrutura comprometida. O risco de desabamento ainda é grande. Provavelmente deve ser por obstrução, alguma coisa que jogaram, lixo. Em consequência, ela colocou várias casas e tem duas aqui em situação de risco. De acordo com a Secretaria de Infraestrutura, o motivo do deslizamento de terras foi um bueiro entupido. Isso fez o barro descer por trás das residências. Muitos moradores também ajudaram nos trabalhos. Nós estamos tentando desentupir o tubo, porque quando ele entupiu, a água não desceu pra lá, pra caixa, e retornou e estourou o tubo aí e tá descendo aí. Aí, entre essas duas casas, aí tá no risco de derrubar a próxima casa. E se a próxima, a primeira for, a próxima, a outra vai também. A dona de casa, Ivete Mendes, tem uma filha deficiente. Ela diz que entrou em desespero quando a casa começou a alagar. Hoje teve que botar minha filha na igreja, né? Na igreja aí pra evitar. Eu fiquei com medo, fiquei muito nervosa. E todo tempo, então, eu peço que o governador ajude a gente, né? A gente tá precisando, que não é só eu, outros vizinhos daí da rua. Além dela e da filha, mais dez pessoas vivem na mesma casa. Foi preciso muito trabalho para enxugar tudo. Este senhor, que preferiu não dar entrevista, por pouco não foi soterrado. Parte da parede do quarto quase desabou em cima dele. A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos vai fazer uma visita no local para avaliar os riscos e dar apoio às famílias que tiveram as casas comprometidas. 10 horas e 10 minutos, a Regina, que foi a personagem aqui da matéria, da Vanessa Goldin, está na linha agora para justamente dizer para a gente como é que está a situação hoje lá, né? Que situação precária que essas pessoas estão enfrentando e estão vivendo, correndo risco, inclusive, de desabamento das casas delas. Regina, tá me ouvindo aí, Regina? Caiu a ligação, caiu a ligação da Regina. Vamos tentar resgatar aí a ligação da Regina. A qualquer hora eu paro o que eu estiver fazendo aqui para poder falar com a Regina para saber como é que está a situação hoje. Porque o grande problema, o grande problema, o grande problema era justamente essa questão desse perigo de desabamento, desse perigo de desabamento dessas casas, né? A gente está vendo a situação que todo mundo está tentando puxar a água ali, tentando evitar que essa água toda entrasse nas casas dessas pessoas. E uma criança deficiente, que tristeza isso, viu? Que tristeza. São 12 horas e 11 minutos e a gente está vendo mais um resultado, infelizmente, de bueiro entupido. Bueiro entupido que está causando toda essa confusão lá no São Francisco. Não dá para acreditar nisso, não dá para acreditar nisso. A gente precisa mudar essa história. Essa história já está enchendo. As pessoas não têm segurança dentro das próprias casas com essa chuvarada toda que cai na cidade, que é normal a cada seis meses, vai chover mesmo. E a gente vê só sofrimento. Só sofrimento é uma tristeza. 12 horas e 12 minutos. Me dá um beijo aí, diretor. Beijo de quem? João Paulo. Aham. O João Paulo quer beijo para o Lucas, para o Rodrigo, para o João Pedro e para o Paulo Vitor. Todo filho. João, meu filho. Pega o João, aí pega a Suziele, né? Já pensou os dois juntos? Oito filhos dentro de casa. Suziele, que também tem quatro filhos. Obrigada, viu, João, pela audiência. Um grande beijo. Mandar um outro beijo também para todo mundo que está ligado com a gente na Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste e também na região metropolitana. Já teve gente do quilômetro 15, lá da BR-174, mandando beijo para a gente. Obrigada, viu, pessoal? Olha só. Vamos embora mandar de assunto, vamos embora falar de coisa boa. Está procurando uma internet de confiança? Achou! Chegou o IASAT, internet via satélite de 6, 12 ou 24 mega. E a partir de R$ 119,90. Você que mora na região de Manaus, região metropolitana, Itacoatiara, Parintis, Manacapuru e Iranduba, e que também está aqui na capital, aqui em Manaus, tudo isso você já tem aí pertinho de você. Já pode contar, viu? Quer saber como é que é? Dá uma olhada aí no filme. Estrelando. A vizinha de confiança. Café, vizinho. Me diz, onde eu acho uma internet de confiança aqui? Está vendo aquela árvore ali? Sobe ela toda a vida, depois tem o arco-íris, passa uma, duas, três nuvens, até chegar lá no satélite da IASAT. A internet via satélite de confiança para a sua casa ou empresa. Velocidade de confiança, sinal de confiança, atendimento de confiança. Se tem céu, tem sinal. Se é IASAT, pode confiar. Que show! Viu? Se tem céu, tem sinal. Então não perde tempo não e liga agora. 0800-810-1020. 0800-810-1020. Ou procure um parceiro IASAT. Está dado a recada, hein? Vai lá, vai se confia. Olha, você que está aí do outro lado ligando para a gente, acompanha o nosso programa da comunidade pelo 3307-3951 e 3307-3952. Alô, você ligado com a gente pelo nosso Facebook? Quantos beijos nós já não mandamos para você que está aí ligado pelo Facebook conosco, né? Um grande beijo para todo mundo ligado com a gente pela internet, ao vivo com a gente pelo Facebook, pelo nosso portal. Todo mundo está antenado com o programa agora. E você pode mandar beijos, recado, manda vídeo para o 99207-0090, 99207-0090. Hoje é terça, é dia de Manaus Selvagem. E o Rodrigo Hidalgo foi visitar o Centro de Triagem de Animais Silvestres, no Ibama. E olha só quem que ele encontrou lá, a onça filhote Akira, que nós já fizemos uma reportagem aqui no programa, inclusive foi resgatada. E eu vi a Gabi brincando com a Akira, viu? Roda para mim. Estamos aqui com o Robson Chaban, no Cetas do Ibama, né, Robson? Isso. E aqui a gente recebe muitos animais, né, e com histórias tristes, histórias trágicas também. Conta um pouco para a gente sobre esse dia a dia do Cetas. É, a gente recebe bicho diariamente. O dia que a gente não recebe nada é exceção. Tem uma história, mais ou menos, que é comum para a grande maioria dos bichos que chegam aqui, né? O pessoal mora no interior, é comum, infelizmente, ainda, o hábito da caça, né? Então eles vão caçar um animal. Aí, quando acontece de dar um tiro no animal, quando o caçador chega lá para pegar o animal, o que acontece? Tem um filhotinho do lado. Isso é muito comum, por exemplo, com macaco e com felino. Aí matou a mãe, aí o cara às vezes fica com dó que matou a mãe, pega aquele filhotinho pequenininho, que ele nem viu, só viu na hora que matou, e leva para casa e começa a criar, feito um cachorro, um gato, um animal de estimação, né? Só que o animal, enquanto é pequeno, tudo bem. Depois ele cresce, aquele instinto dele começa a se manifestar. Mesmo que ele seja manso, ele torna-se um bicho perigoso. Olha a força desse bicho aqui. Dá uma olhada aqui, Beto, vem cá. É um bebê ainda, é um filhotão, mas é bem forte. Imagina uma criança, era uma criança? Era uma criança. Imagina uma criança brincando com isso, o risco. Embora seja um animal fantástico, lindo, mas ele tem que ficar no lugar dele. Muito grande de extricção, de força, de dente, unha. Então às vezes de brincadeira ele pode acabar arrumando um problema para você. Sim. Ao mesmo tempo que ele não pode ficar mais na casa, né? Pela mansidão dele que você está vendo, ele também não pode ser solto. Certo. É um animal que não tem medo de gente. Vamos supor que você solte ele na natureza. Aí está lá nos seus primeiros dias na natureza, ele está procurando comida. De repente ele está de cara com um caçador. Ele não vai ter medo do caçador. É uma pessoa, ele está acostumado a ver pessoas. Só que o caçador não sabe que o bicho é manso. De repente vem uma onça assim que o caçador faz. Dá um tiro logo e pronto, acaba com a vida dela. Acabou a história dela. Acabou a história. Então não dá para você soltar. Pessoal, só lembrando que aqui não é um zoológico, tá gente? Isso aqui não é aberto para visitação. A gente teve esse privilégio de estar aqui. O Robson abriu as portas para a gente. E as grades são assim dessa forma porque são setas. Esse bicho não vai passar a vida inteira aqui, ele vai ser triado. Vai ser enviado para um outro local muito maior. Isso aqui é só para atender uma necessidade do momento. É isso, Robson? A grande maioria dos bichos que a gente recebe aqui são bichos que vêm de algum tipo de trauma. Ou foi atropelado, foi capturado muito cedo, caiu da árvore, bateu no vidro, teve a árvore cortada. Então a primeira coisa que a gente faz é tentar recuperar esse animal. Muitas vezes é com alimentação, às vezes é com alimentação e com medicamento, com tratamento veterinário. E aí quando o animal está em bom estado, aí vem o que vai fazer com ele. Muitas vezes é possível soltar. Por exemplo, répteis e quelônios têm um percentual muito grande que volta para a natureza. Animais que não são predadores, que se alimentam de frutas, por exemplo, também a gente consegue devolver uma boa quantidade. Agora, no caso de predadores, como o caso da onça, por exemplo, é muito difícil devolver esse animal. Gente, está aqui o nosso querido Rodrigo Dalvo, que queria achando que a Akira era um gatinho. Ele queria entrar na jaula da Akira para brincar com a Akira, achando que a Akira era um gatinho. Acho que não sou eu, mas quem está assistindo também queria ver, queria estar perto do bicho. Dá vontade de fazer a Akira na onça, né? Dá, dá vontade, sim. Mas, assim, na natureza é difícil a gente chegar tão perto de uma onça. Embora, em umas gravações, a gente já foi seguido por uma sussuarana, mas, assim, ter esse contato... E vocês continuaram andando ou chegaram a correr nesse momento? A gente percebeu só na volta. A gente foi andando na praia, Márcia, e quando a gente voltou a gente viu as pegadas. Esse aqui é meu pé, esse aqui é o pé da Gabi, mas esse aqui não é nosso pé, não. É a pata da sua sussarana. Explica por que vocês não entraram no mar nadando desesperados até o... E aí, infelizmente, foi uma onça resgatada, já demos essa matéria aqui no Agora, né? Recentemente, muita gente vai dizer, ah, é notícia velha, mas, meu amigo, quem foi o repórter que chegou pertinho dessa onça? Notícia velha o quê? O pessoal está dizendo, né? Não, o que é isso? Nada disso, é uma notícia novíssima, porque poucas pessoas têm essa oportunidade de dar de cara com animais tão maravilhosos desses, né? E a Akira, ela foi resgatada numa semana em que uma outra onça tinha sido encontrada na estrada e tinha tido a cabeça decepada, levada, roubada, as patas arrancadas, o que constitui crime ambiental. Por mais que não tenha sido o autor do disparo, ou ele morreu atropelada, não foi isso? Segundo as pessoas foram atropeladas, depois alguém passou, viu ali... Passou, levou a cabeça da onça e levou as patinhas da onça. O que é isso? É uma pessoa fazer vilipédio de cadáver com a onça, né? Certo. Lembrando que o crime ambiental não é só você pegar um bicho vivo, um filhote de onça, né? Mas também parte de animais, parte de garra, patas, cabeças, crânios, né? O que foi o que aconteceu com a onça? Muita gente pega de jacaré, dente de jacaré esse meu aqui, lembrando que isso aqui é de plástico, tá, gente? Isso aqui é de mentira. É de mentira. Não use penas de arara, essas coisas assim, que isso tudo é crime. Você está sendo conivente com o crime ambiental. Rodrigo, obrigada. Valeu, Márcia. Eu vou ter que obedecer porque ele disse que ele vai vir aqui me dar uma voadora se eu te vi que eu vou passar. Meu Deus. Um abraço para o pessoal que está acompanhando, meus amigos, John Maxson, Dona Renata, Vivian e toda a galera que acompanha o Manaus Selvagem aqui no Agora. Márcia, valeu. Obrigada. Cadê Gabi? Está na aula. Gabi queria levar para a casa dela para cuidar junto com a coruja, com os ratinhos, com tudo, né? Aham. Um beijo. Valeu, valeu. Segue a Narita, vai ali, segue a Narita. Olha, eu quero mandar um beijo muito carinhoso para Ivã Nascimento. Beijo, coração esclórico. Olha, vamos fazer um serviço aqui. O seu Paulo Sérgio está mandando mensagem do WhatsApp para a gente, dizendo que perdeu os documentos dentro da linha de ônibus 455. Paulo Sérgio. Acabou de perder, caiu a carteira do Paulo Sérgio. Então, por favor, quem encontrou a carteira do Paulo Sérgio, tenta entregar em... Onde, diretor? A gente entrega para o motorista do 455? Tenta entregar para o motorista do 455 que o seu Paulo Sérgio depois vai procurar. E liga para a gente dizer o nome do motorista, tá bom? Que é para a gente poder identificar, tá? Ou se você quiser entrar em contato com o seu Paulo Sérgio, o telefone é 992-49-8593. 992-49-8593 é o telefone do seu Paulo Sérgio. Não quer entregar para o motorista? Então dá uma ligadinha que o seu Paulo Sérgio vai até você. Não precisa ter trabalho com nada porque ele perdeu os documentos e precisa reavê-los. Porque não tem coisa mais chata do que mudar documento. Deus me livre. Quando eu casei lá para 2012, só fui trocar a documentação em 2014 e pense na dor de cabeça que foi, viu? O 12 horas e 21. Mas como eu queria muito os nomes de Robson Teixeira no meu nome, né? Pedi para poder... Fui lá e troquei. Gente, deixa eu dizer para você uma coisa aqui. Você que está acompanhando o programa da gente, você que está ligado aqui com agora, manda mensagem para a gente, 992-07-0090. Manda mensagem pelo nosso WhatsApp e manda mensagem também pelas nossas redes sociais. Manda mensagem no Facebook, liga para a gente para os nossos telefones 3307-3951 e 3307-3952. Hoje ainda tem o nosso Três Elefantes aqui agora premiado. Mas agora nós temos Minuto Oferta com o Emerson Santos. Olha, Márcio, eu estou aqui na Zona Leste de Manaus, aqui na Bola do Produtor, porque eu estou aqui no melhor lugar, no Shopping dos Pneus e Serviços Multimarcas, Shopping dos Pneus Multimarcas. Aqui, todos os dias, tem uma promoção especial para você, nosso telespectador. Você que está precisando fazer serviços no seu automóvel, você que está precisando comprar um pneu para o seu carro, a dica é e a direção para você é aqui. Olha essas promoções aqui, promoções aí do pneu Aro 13 de R$ 129,00, o 14 de R$ 139,00, o 15 de R$ 159,00 e o 17 de R$ 199,00. E os serviços que você encontra aqui, alinhamento 3D, balanceamento, desempenho de rodas, cambagem, caster, troca de óleo, freios, ou seja, todo o serviço que você precisa fazer no seu carro, e eu sei que está precisando, viu? Hoje você acordou e disse, eu preciso fazer um serviço no meu automóvel? Então você vem aqui, aqui na Bola do Produtor, no Shopping dos Pneus, essa empresa que tem todo um carinho, um cuidado com você e com o seu carro também. Então não marque bobeira, não fica procurando lugar, um lugar mais barato, porque aqui, além de ser o menor preço da cidade, o melhor atendimento, tem a facilidade também no pagamento para você, que é o nosso telespectador. Então, na hora de fazer serviços e comprar também pneus para o seu carro, tem nome, viu? Shopping dos Pneus, aqui na Zona Leste de Manaus, aqui bem pertinho da Bola do Produtor. Vem para cá, aqui é muito melhor, tenho certeza absoluta que você vai fazer bons negócios. Vamos para o intervalo comercial? Daqui a pouco a gente volta com o programa da comunidade. Daqui a pouco a gente volta com o programa da Bola do Produtor.